Fala Matocina, começando mais um vídeo aqui no canal, serve minha paixão, antes de mais nada deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações, rumo a se colocar aqui na plataforma do YouTube, conto por você, torcida e também quem puder ajudar o canal, serve minha paixão, tem um pix aqui abaixo né galera, um homem independente, sempre eu conto o serve meu, posso ficar bem informado, e falar aqui sobre a contratação galera, do Facundo Labandeira, ele mesmo, Facundo Labandeira, 27 anos, duas temporadas no esporte, essa temporada de 2023, ele jogou 45 partidas, marcou 7 gols, e teve 7 assistências, lembrando que o atleta se encontra no Uruguai, mas seu staff está aqui em Maceió, procurando apartamento para o jogador, comenta aqui abaixo, como você acha dessa contratação, do Facundo Labandeira, o RB praticamente tirou o Jorginho do esporte, e dessa vez, o Facundo Labandeira, apesar que a gente sabe que o esporte também não queria renovar com o jogador, mas o caso de Jorginho foi totalmente diferente, o esporte tinha interesse no jogador Jorginho, mas o CRB entrou forte na briga, e lembrando que o atleta tinha desejo de jogar aqui no CRB, né, o Jorginho, e isso aí, né, facilitou bastante para a vinda aqui do Jorginho para Maceió, para o CRB, já que o esporte também queria o jogador, mas o CRB entrou na briga e conseguiu trazer o Jorginho para cá, o Facundo Labandeira, totalmente diferente, o esporte não queria renovar com o jogador, segundo informações que eu fiquei sabendo, em Pernambuco, que muitos torcedores do esporte, até a diretoria, estava arretada com o Facundo Labandeira, porque no jogo contra o Vitória, o Facundo Labandeira perdeu dois gols, dois gols que não se perde, né, então, vamos acreditar e confiar e apoiar essa contratação que o CRB fez agora aí, pelo Uruguai, Facundo Labandeira, confirmado, e falar aqui, galera, também, do canal do Luiz Heitor aí, a gente sabe, né, tem gente aqui no canal CRB Minha Paixão, não gosta que eu coloco um pedaço de trecho aqui do Luiz Heitor falando, mas sobre Facundo Labandeira, veja aí, se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante ter você aqui no canal, você é minha paixão, temos a meta de chegar a 5 mil inscritos para isso, para você ficar bem formado, tamo junto, se inscreva também lá no canal, Luiz Heitor, veja aí o que ele falou aí, beleza, tamo junto, forte abraço, um bom domingo na ação regatiana. Cara, Facundo Labandeira é aquele jogador que já deu, tipo assim, no esporte, chega, o ciclo acabou, teve até um bom ano ali em 2022, conseguiu ter momentos importantes entrando no segundo tempo, não é um bagre, Facundo Labandeira não é bagre, pô, que jogador horroroso, não, não é bagre, Edinho é bagre, Edinho é bagre, sei lá, pego é bagre, tipo, Facundo Labandeira não é um bagre, agora, o momento dele, principalmente essa reta final de Série B de 2023, foi muito ruim, o que ele me fez de raiva não tá escrito, e ele começa o ano até bem, Facundo Labandeira, termina 2023 em alta, de certo modo, sim, termina 2022 em alta, começa 2023 bem também, de modo geral, conseguiu ajudar, sim, o esporte em vários jogos, lógico, com outro jogo ele vai fazer raiva e tal, mas qualquer jogador faz isso, ainda mais o esporte jogando Série B, o esporte não vai contratar um jogador que não vai fazer raiva, isso não existe. Então, assim, ele tava bem, só que aí vem a lesão e quando ele volta é o penhasco e tal, como aconteceu com a maioria de jogadores do esporte, né, vem uma lesão e aí ele piora ainda mais que já tava e péssimo tava, cara, não aguenta jogar com intensidade muito tempo também, um jogador que se mostrou até ser frio no esporte no início da passagem dele, mas na reta final perdeu gols inacreditáveis contra o Vitória, três sobrenaturais surreais, só era ele finalizar na barra, ele não teve a competência de estar uma bola na barra, nenhum absurdo aí não, acho que não é um bagre não, acho que pode ajudar ali minimamente, mas vai ter que ter sorte também, vai ter que contar que ele esteja numa boa fase assim, cara, porque é uma aposta, o resumo é esse, ó, você tá contratando uma aposta, um tiro no escuro, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê errado, muito certo não vai dar não, tá, já adianta, muito certo não vai dar não, cara, ele pode ali te ajudar, ó, ajudou, ajudou, mas também ele pode fazer muita raiva, ele não vai ser o cara, pô, esse cara terminou titular absoluto do CRB, não, não vai, e pô, esse cara foi protagonista, esse cara entregou, não, esquece, isso aí, se ia acontecer uma mega cena, pô, tirou ali, tirou no escuro e deu muito certo, mas sendo bem sério, né, gente?